Estamos no nosso segundo dia aqui na nossa série de Jujutsu Kaisen Jogo do Abate Até porque eu descobri que isso aqui não é um desafio Shibuya, sim o Jogo do Abate E bom, como vocês podem ver, hoje tem vários e vários youtubers Aqui no servidor tem diversos youtubers E é por esse motivo que eu não posso perder tempo e eu tenho que farmar Bom, antes de tudo eu quero falar pra vocês que eu tô no nível 7 porque eu derrotei alguns bichos, né? E todos os meus poderes foram liberados Até porque pra liberar todos os poderes precisa de 800 de maestria E a cada vez que eu uso aqui o poder, a maestria sobe apenas 1 Então a gente entrou em um consenso aqui da série pra liberar todos os poderes Pra não precisar ficar demorando tanto Então agora eu posso estar usando tanto esse explosão aqui Toma, que é muito forte Quanto o pare, né? Que é pra as pessoas ficarem paradas Até porque esse de Zapier aqui e também o Deer Precisa de muita energia Tipo, é 800 de energia Pra fazer isso no segundo dia é quase impossível Bom, mas antes de tudo eu tenho alguns pontos aqui pra distribuir, né? Que no caso, se eu vim aqui em status Eu tenho 3 YP e 800 de TP Cara, eu vou aumentar o meu damage Eu vou tentar aumentar aqui 3 de damage, tá ligado? Eu não sei se eu consegui fazer isso Mas vamos ver aqui O meu damage agora de meu STR tá em 8 E eu quero ver também pra tá aumentando um pouquinho se der a minha vida, cara É, eu não tenho mais nada de YP Então é, eu não consigo aumentar a minha vida Bom, mas pra gente ficar mais forte Eu preciso chegar primeiramente no level 8, no level 10, por aí Então dessa vez eu vou fazer a missão aqui, cara Eu vou ser teleportado e espero que eu não caia no hospital Quero cair em qualquer lugar menos no hospital E eu caio no hospital Nossa, mentira Galera, daqui é o hospital, mano Mas eu queria fazer qualquer missão menos no hospital Porque aqui fala, ó Que a minha próxima missão Nossa, na real não Eu já vim aqui pro IH Eu tenho que derrotar 15 cursos de grade 4 Eu nem sei se essas grades é fortes ou não Mas vamos tentar, né? Ó, aqui no hospital já tem alguns mobs Qual grade é esse grade aqui? Vamos deixar ele paralisado E ele é grade 01 Nossa, ele é bem fraquinho, galera Mas vamos lá, então Vou ficar derrotando aqui esse bicho Só pra ver se eu vou ganhar bastante XP Mas 01 é bem fraco, galera Acho que eu não vou ganhar nada, não Ó, derrotei Falou que eu completei uma missão, cara Eu só não sei qual missão foi, não Mas eu tô entrando aqui no hospital Pra ver se eu encontro alguma coisa, mano Eu quero farmar rápido até o nível 10 E depois sair pra caça Até porque eu não sei o que vocês sabem Mas quem fazer mais kill ganha um prêmio E cada kill conta 3 pontos E eu tenho 0 pontos, galera É, eu tô bem fraco Mas beleza Eu vou continuar explorando aqui esse hospital E eu acho que só tinha aquele mob mesmo, galera Até porque eu não tô encontrando nenhum outro aqui, não, mano Além de ser um lugar bem abandonado Eu não tô conseguindo encontrar nenhum mob Talvez lá em cima eu encontre É, e aqui em cima não vai ter nada? É, não vai ter nada, galera Era só pra derrotar um? Pô, se era pra derrotar só um Eu vou pular fora, galera Se era pra derrotar só um? Até porque ficou branco aqui Então eu acho que era pra derrotar só um mesmo Aí, voltei pro nosso mundo E vamos atrás de derrotar outro, né? Mas antes de tudo Eu acho que eu vou vir na loja Pra ver se eu consigo comprar mais alguma coisa Até porque eu tô com 14 mil, galera E isso até que é um dinheiro favorável Então vamos sair teleportar daqui pra loja Perfeito Estou aqui na loja E vamos ver alguma coisa que eu posso comprar No quesito armadura Eu acho que tá bem tranquilo, tá ligado? Essas roupas não tá dando armadura Então eu não quero comprar nenhuma Só que eu acho que tem como sair sem compra É, eu comprei sem querer Mas eu não queria comprar não E vamos ver aqui, ó Ah, eu posso trocar de nata, cara Pô, da hora Mas eu acho que eu vou comprar essa espadinha aqui, galera Eu vou comprar essa espadinha aqui E agora essa espada aqui me dá 6 de ataque 2 a mais do que o meu E vamos ver aqui pra colocar também o negócio do Gojo, né? Já que eu comprei, né? Vamos ver se eu consigo encaixar, não Só tenho mesmo essa do Itadori Então tá bem tranquilo, então, por enquanto Ah, não Olha aqui, ó Encontrei aqui o do Gojo E prontinho Mas eu realmente não ganhei mais nada de armadura, cara Isso é bem triste Bom, mas como real eu não tenho mais tempo pra perder Eu vou ter que encontrar outro portal Sem ser aquele Porque aquele eu já fiz a missão E se eu não me engano Ali na vila NPC que tem ali na frente Tem um portal que pode me levar pra um lugar melhor, galera Então vamos tentar ir pra lá Eu quero ver onde eu vou conseguir derrotar Maldições de Grade 4, mano Eu acho que só no hospital mesmo Bem provável que aqui no mundo Não nasce esses bichos de Grade 4 Olha, esse aqui é qual Grade? Vamos paralisar ele 3.5 Então tem que ser um mais forte do que esse Ó, aqui já tem um negócio vermelho Piscando bastante Mas antes eu quero ver qual Grade é esse daqui Já pensou em Grade 4? Fica paralisado aí, meu parceiro E ele é Grade 3.3 É, de qualquer jeito não adianta, mano Eu derrotar esses bichos aqui fracos, galera Mais vai me atrasar do que eu Vou mais rápido, tá ligado? Tá, vamos aqui só derrotar ele rapidão Usa esse Beleza, explodiu Será que deu muito dano? Cara, na real Eu nem consigo ver se ele deu muito dano Esse bicho tá tentando fugir de mim Mas beleza Vamos derrotar Tá vindo dois aqui pra cima Logo, logo eu vou ter que upar a minha vida, galera Boa, derrotei mais um Vamos explodir Ih, eu não tenho pra explodir Então vamos deixar esse daqui paralisado E será que se eu derrotar esse daqui eu vou upar? Eu acho que não, hein, galera Mesmo ele sendo 3.5 Eu acho que eu não consigo derrotar ele, não Vamos O bom é que o meu dano Eu tô tomando bem pouco dano, galera Tá, mas eu tô tomando dano até que favorável aqui, mano No caso E perfeito Consegui derrotar e não upei Porém, falta só 81 de XP Eu acho que antes de eu teleportar pra lá Eu vou tentar derrotar mais um mob, cara Eu acho que é bem mais sábio eu fazer isso E pelo menos com nível 8 pra aquele lugar Se for bem perigoso, né Bicho paralisado Nossa, esse aqui é 4 Esse aqui é 4, galera 4.3 O dano desse bicho deve ser surreal, mano Vamos lá Derrotei Boa E ainda não perdi nível Tô tendo que encontrar outro desse Beleza, então vamos ver se eu encontro outro daquele caracol, mano Tem que derrotar 15 daquele Deixa eu ver se já contou algumas aqui pelo menos pra mim Missão Hum, ainda não Derrotei só um Tá mostrando ali o marcador Tá, vou tentar ir pra longe daquele Será que esse daqui vai ser grade 4, galera? Eu acho que não Paralisei Grade 2 Não, nem compensa E esse daqui é qual grade? Grade 4 Caraca, os grade 4 eles é... Tem pouquíssima vida, galera Então eles é bem de boa de derrotar Só é difícil de encontrar eles Mas quando encontra, ó Eles são bem fraquinhos Derrotei mais um E ali tem outro também de grade 4 Vou derrotar 3 Eu acho que derrotando esse daqui eu passo de nível Tá, só tem que tomar uma colher pra não tomar esse dano Porque eu só tô com 19 de vida, galera Ai, o bicho tá vindo pra mim Ai Eu não posso tomar nenhum hit, galera Se eu tomar algum hit Eu vou de comes e bebes Nossa, o pior é que tem bastante bicho aqui me atrapalhando Mas se eu conseguir derrotar todos eles Pô, derrotei mais um Tá, só derrotar mais um, galera Só derrotar outro Ai, derrotei Boa, passei de nível Tô no nível 8 E agora eu vou pular fora daqui Nível 8 Eu vou pular fora daqui E vou tentar ir lá pra onde eu queria, galera Mano, mas se bem que tá nascendo muitos bichos de grade 4, galera Eu acho que eu vou fazer Eu vou subir aqui em cima dessa casa Vou vir em status Eu tenho 5 Então eu vou upar 3 em damage Eu vou upar 2 em damage, no caso 2 em resistência Ó, resistência E mais um resistência E agora eu upo 1 em vida Pronto, upei Beleza, agora eu tenho 8 de resistência 10 de STR E minha vida tá 120 de vida Então eu vou tentar derrotar esses dois bichos aqui Tentar não Vou conseguir derrotar eles antes de teleportar Será que minha força aumentou, galera? Nossa, minha força aumentou muito Minha força aumentou demais Tá Ele vai tentar derrotar aquele bicho? Não vou deixar não Não vou deixar não Ah, ele derrotou, cara Que miserável Mas beleza Vamos entrar nesse portal aqui então E espero que seja um portal que eu consiga farmar E eu estou mais uma vez aqui no hospital Só que dessa vez tem muito enderman Então eu vou tentar tomar cuidado Mas eu acho que o do hospital eu já fiz, né, mano? Então não vai nascer de novo Eu tenho que encontrar outros bichos aqui pra fazer no hospital Ó lá, o portal tá até branco, cara Ah, esse enderman não vai querer me bater não, né? Beleza, saí do hospital e vamos em busca de outro portal Tá, vou me teleportar aqui pra mais um portal, cara Espero que eu consiga farmar nesse Perfeito Estou em outro lugar E será que aqui tem bicho também? Mano, é um lugar bem pequeno Tem que ter algum bicho aqui, né? Será que eu não consigo quebrar? Será que não tem nada? Nossa, galera Acho que tá horrível de farmar por aqui, mano Tá realmente horrível Bom, então eu já sei o que eu vou fazer Como eu não estava conseguindo farmar nos teleportes Eu comecei a farmar nos mobs que nasciam pelo mundo do Minecraft Pra ter força suficiente de conseguir derrotar bastante jogadores Até porque hoje seria o dia do desafio, né? Rapaziada, eu pei de nível E esses pontos que eu tinha Eu pei minha energia Tanto que eu tô com 200 de energia E um de resistência Eu achei que eu tava gravando Mas por algum motivo Meu gravador não tava gravando E eu perdi a parte do eu pano Mas não tem nada de tão interessante O que tem de interessante é que agora o PVP tá on E que eu quero sair pra caça, mano Eu quero sair pra adotar com alguém, tá ligado? Porque eu preciso de pontos E outra coisa interessante Que eu também agora consigo usar alguns poderes meus Tipo esse de E aqui E eu desaparecer Eu acho que eu vou guardar esse de E aqui Como carta na manga E vou tentar usar em algum player Porque tenho certeza que se eu usar esse poder Eu posso estar levando alguém Tipo em hit kill, tá ligado? Em apenas um hit O único problema é que usar uma vez só Vai acabar com a minha energia Então se não funcionar Eu posso ficar Não sei nem falar o nome da palavra Mas eu posso ficar meio que desarmado Sem ter um poder e etc Mas eu vou vir aqui pro spawn Como hoje tem muitos e muitos youtubers Eu acho que vai ser mais fácil De encontrar alguém do que ontem, cara Então talvez no spawn Pode ser que tenha alguma movimentação Como eu falei Tem alguém aqui bem no meio, cara Eu quero ver quem será que é Eu vou até tirar a arma da mão Quem é? Ó, é o Rhinos Eu tô chamando o Rhinos pra lutar Será que ele vai aceitar? Gol Então calma aí, então E aí, meu mano Rhinos Tá afim de lutar, meu mano? Ah, mano Eu tô afim Mas eu tô meio sem energia E meio sem vida, cara Ah, eu espero voltar Não tem problema não Quanto falta de energia aí? Ah, mano, falta acho que seis só, mano Um pouquinho Seis? Então vamos ali pro spawn Que ele não se possa Conseguir regenerar sua vida, pô Ah, beleza Deixei lá Bom, Crazy Voltou a minha vida E minha energia aqui, cara Bom, vamos então lutar aqui na frente Porque não sei se você sabe disso Mas o spawn é safe zone, tá ligado? Ah, tô ligado, velho Uma pergunta, Crazy Hã? Qual que é a sua técnica inata? Ah, é a fala um bota suada Quanto de energia você tem? Duzentos Que feio Ah, mas a vida eu tenho a mesma que você, cara Eu tenho só 120 Ah, de boa, mano Mas é que eu lembro que você tem um ataque meio... Vamos ver, vai Quando você falar já Vai 3, 2, 1 Pode vir Beleza, vamos ver se isso aqui vai dar certo Nossa, olha o dano do Rinas Toma O que aconteceu? Eu usei a fala, mas... O quê? Deixa eu ver Oxi, Rinas, eu não tô conseguindo usar o poder Você tá tentando usar o morrer, né? Aham Então, beleza Você não entendeu ainda como ela funciona Eu sei como ela funciona Como ela funciona, meu rei Sai de perto de mim Ah, eu já não consegui usar mesmo Então, beleza Paralisado Vamos Vai, Rinas Beleza Ai, minha energia acabou Boa, eu também tô sem energia Praticamente Vai Eu? Tô com 80 Libera aí, me libera aí Ah, não vou liberar não, meu parceiro Vai que eu quero seus pontos Ah, boa, Rinas Jogou muito Vem aqui pegar seus itens, cara Vou devolver seu poder Assim, Rinas Eu deixei você pegar suas coisas aqui de volta Mas você vai ter que me tirar uma dúvida Você falou que sabe como funciona esse morrer Você não quer me explicar, não? Bom, eu vou te explicar Só o básico, cara Tá, pode explicar Usar o morrer e fica batendo em alguém Mas eu tenho que usar o morrer e depois bater com a espada? Não, pega ele na mão aí e bate no... Ah, pegar ele na mão e bater no mob? Eu acho que eu não vou ter negócio Entendi Entendi Rinos Tá, você é um gênio, cara Ah, mano Mas se eu fosse você, eu teria cuidado, tá? Por quê? Pois é, você sabe Você descobre o dia Ah, você não vai querer me falar, mano? Não, mano Eu quero um zinho pra você, Chris É nóis Tamo junto, aliado Bom, rapaziada Eu consegui derrotar o Rinos E agora eu tenho 3 pontos Só que o Rinos também tem 3 pontos Então eu tenho que ir atrás de fazer outra kill, cara Então pra isso eu preciso encontrar outra pessoa Pra tá até testando Esse meu poder aqui, o Deer, tá ligado? Que no caso é o morrer E eu quero tá muito testando esse poder com alguém, mano Será que vai ter mais alguém aqui no spawn? Alguém pulando ali Eu acho que eu vou chegar naquela pessoa, mano Eu acho que eu vou chegar naquela pessoa pra ver quem é, galera Boa, eu preciso de kill Perguntei quem é, ele tá fugindo? Não, não foge não, parceiro Só quero saber quem é Ele continua fugindo Eu vou até dropar algumas coisas pra ele achar que eu não vou fazer nada Mas ele tá fugindo muito Tudo bem que eu quero derrotar ele, né? Mas quero ter uma conversa antes pra saber quem é Mano, quem será que é? Ele tá fugindo de qualquer jeito Ele tá fugindo de qualquer jeito Eu tô mesmo tentando falar que é uma conversa, tá ligado? Mas ele vai continuar fugindo de mim Ah, eu vou atacar esse cara, mano Ah, galera, ele tá fugindo muito Eu vou atacar ele, vai Eu vou atacar ele Já que ele tá querendo fugir, eu vou atacar ele Bom, eu tentei chegar da forma pacífica Tá, ele caiu lá embaixo Vou pegar aqui o Deer Ele tá ali Tomando dano Beleza, então Tá, dali ele não vai fugir, galera Dali ele não foge Daqui ele não foge Bom, ele tá fugindo Bom, galera, ele tá fugindo demais Eu vou deixar ele fugir, mano Eu acho que... Nossa, tem muitas pessoas aqui, mano Tem muitas pessoas aqui Eu vou ir pro spawn E vou ver quem vai querer lutar comigo Mas, ó, o maninho ali entrou no portal Então talvez esse queira lutar comigo Vamos ver Ele tá com os poderes Anobara Deixa eu salvar ele aqui Eu perguntei quem é Ele não respondeu Mas eu vou salvar ele aqui Ah, é o Rajin Será que... Se eu chamar ele vem com PVP, cara? Pô, seria da hora, hein Rajin, Rajin, meu amigo Tô vendo que você tem... 145 de vida e 175 de energia Você tá forte, hein? Ah, que dá pra ver, né? É, você tem mais vida que eu, mano Mano, é porque eu tenho um pouco mais de vida aqui Porque eu tava sofrendo pros bichos, mano E aí, você quer tirar um PVP comigo? É que eu liberei um ataque novo Só que eu não tô conseguindo usar, tá ligado? Ó, eu vou falar pra você Os ataques do meu é muito ruim, mano Eu tipo assim Meu tapa dá um dano E meus ataques, tipo, dá um de dano Nossa, eu entendi Porque eu não consigo usar É 800 de energia Mas, bom, eu tenho esse ataque aqui Ah, tá, eu tenho um ataque também Que eu preciso de muita energia Que eu não consigo usar ainda também, não Você quer fazer uma luta pra testar os poderes? Podemos ir, mano Eu perdi uma que tu rindo Pegou desprevenido, mano Ah Perdi nem pão, velho Não tem problema, não Ó, pra não ter esse de desprevenido Vou deixar você contar, pode ser? Pode ser, mano Eu vou contar, então Vai Ó, um, dois, três e bora, mano Beleza Eu quero estar testando isso aqui, ó O que que esse poder faz? Oxi Eu tava com você, mano O que que é isso? O que que eu fiz? Você me jogou pra longe Nossa, esse poder é horrível Esse poder é horrível Beleza No tapa, mano No tapa Nossa, você opou muito sua força, né? Eu tô 16 de dano por tapa Nossa, que isso, Rajinx Aê, mano Que isso, mano Você tá muito mais forte que eu Mas o meu poder é uma merda 5 de vida, mano Não, o meu poder é uma merda, cara Porque o poder é uma merda Mano, vamos outras De verdade, mano Tranquilo Eu já sei qual poder eu não vou usar, mano Que poder merda, cara Eu só mandei você pra longe, mano O bom é que eu consegui testar com você os poderes Beleza Quando você se curar, a gente vai, pode ser? Bom, Rajinx Eu já descobri um poder que eu não posso usar Quando você falar já, vai tá valendo, então Tranquilo De novo, então? Aham Tá Vou contar, então Um, dois, três e vai Agora eu espero que você use de novo esse poder ruim aí Não, não vou usar Eu vi que você tá muito forte, cara Beleza? Se eu tapo, eu tô um pouco forte, mano Tá Olha Paralisei Nossa, mano Nossa, mas mesmo assim, eu acho que eu não ganho, cara Eu não consigo usar a tapa em você, mano Eu não ganho Mesmo assim, eu acho que eu não ganho Beleza Você tá paralisado ainda? Tô, mano Mas eu consigo te atacar ainda Ah, entendi Eu consigo ver Aí, voltei Voltou? Aham Então já fica parada de novo Ah, não Mano, é isso que o meu poder faz, cara Mas, mano, é difícil Eu acho que não tem como eu ganhar de você, não Você tá muito mais forte que eu Não, mas você vai conseguir ficar nesse paralisado Não vou, mano Não vou, cara Você tá muito mais forte que eu Beleza Toma um esprega aí, mano Tá tentando acertar esse esprega aí? Tô, mas é meio ruim de acertar Ainda dá muito tempo Toma, beleza Quanto de vida você tá aí, meu parceiro? Eu tô no desespero Mano, eu tô com 30, mano Nossa, eu tô com 15 Nossa, não tem como, Radin Caraca, Radin Você me derrotou duas vezes, mano Tô com zero ponto, velho Tô triste agora Mano, agora eu acho que eu fiquei melhor Eu fico com seis agora? Você tava com seis? É, você tá com seis pontos, cara Mas você tá com quanto de STR? Como que vem isso aqui? Ali do lado Quatro Mano, eu tô com dez de STR Como assim? Dá um tapa Olha isso Você tira muito mais vida do que eu tive Eu tiro dezesseis, mano É, então Caraca Eu acho que é um martelo, pô É, deve ser um martelo Você tá muito forte O poder da Nobara é realmente... Ela é bom Mas tipo assim, olha isso aqui O quê? Isso aqui é bem ruizinho, mano Prego O bom é a sua porrada, mano A sua porrada... Ele tira energia, esse pregão aqui? Cara, eu não sei Joga aí Não, não tirou nada de energia, não Nossa, então o dano... Então o ataque é meio ruim mesmo Nossa, mas a porrada tá insano É Quanto de dano dá aí o seu martelo? O martelo, mano? Uhum O martelo dá 15, pô Ah, tá explicado 15 de dano O meu negócio dá 6 de dano, tá ligado? Então, descobrimos que contra alguém Que tem o poder da Nobara Nem é bom ir pra cima, né, cara? Você ganhou do Rhinos, pô É, eu ganhei do Rhinos Mas eu acho que... Eu não sei É porque faz o seguinte Se você der o tapa com o poder Eu acho que ele fez isso, ó Eu tô com o poder, né? Segurando o preguinho Certo Se eu der o tapa, dá 1 Ah, sim É o botão direito Se eu der o tapa segurando o martelo É muito... Nossa, você me deixou com 1 de vida Você me deixou com 1 de vida Aí ele não... Eu acho que ele não sabia disso É Ah, então, mano Tô bem agora, mano Não, você tá... Você tá bem, mano Você tá bem É, eu tô com 0 pontos, cara Meu Deus Eu tenho que ir atrás de pontos, cara Bom, galera Eu não tenho outra alternativa Tô com 0 pontos E eu preciso, no mínimo Acabar com 9 pontos aqui Então, vamos voltar Com aquele nosso processo De farmar, né? Porque eu vou colocar mais em STR Pra bater de frente Com quem é da Nobara, tá ligado? E em resistência Eu acho que a vida tá bom A energia também tá bom Eu acho que é só Mesmo aumentar meu STR E minha resistência Então, vamos voltar Com o nosso farms Bom, rapaziada Eu acho que enfrentando Só esses dois aqui Eu já consigo chegar no nível 11 Até porque eu já tô aqui no nível 10 Chegando no 11 Eu quero miupar, cara Eu quero miupar Pra não perder mais pra nenhuma Nobara, cara Vai ser a revolta Dos que já foram Pronto, derrotei esse Ó, esse aqui já é um pouco mais forte Eu acho que ele vai ter que me dar um drop melhor, né? Boa, usa isso E agora usa esse Cara, será que eu mandei ele pra longe sem querer, mano? Usa aquele poder ruinsão? Tá, eu acho que não Ih, passei de nível Eu tô no nível 11 Tá, eu nem preciso derrotar aquele bicho ali Mas eu acho que eu vou derrotar por questão de honra Ele até tá quase indo de ralo Vamos Joguei ele pra cima Olha onde ele vai cair Caiu aqui E perfeito Derrotei ele aqui também Só por derrotar por questão de honra Agora eu vou pegar todo esse TP que eu ganhei aqui O YP Que no caso eu ganhei 5 Eu vou upar 3 em resistência Não, vou upar 2 em resistência Vou upar aqui mais 2 em força E agora eu vou upar 1 em speed Que é bom também eu ficar um pouco rápido, né? Perfeito Gastei tudo Agora eu tenho 12 de STR 11 de resistência E 1 de speed Tanto que eu tô correndo até mais rápido Bom, eu acho que agora é hora da vingança Derrotar todo mundo Pulando em ação Bom, chamei o Raijinx aqui pro round 3 E espero que dessa vez eu esteja mais preparado, cara Vou esperar ele aqui no spawn E aí, vamos aí, Raijinx Pro x1zinho de cria? Vamos, mano Vai ter que ter uma rebaixinha comigo, né, mano? Não, agora eu vou ter que tentar te manter um pouco longe Cara Não, agora eu já vou com o tapa, mano Nossa, e pior que o tapa é muito forte, cara Mas eu upei meu speed e minha resistência Só pra te derrotar Nossa, eu upei só pra me derrotar Eu upei só pra te derrotar o meu STR, mano E minha resistência Caraca, mano Bom, Raijinx Agora você tem 3 pontos E eu tenho 3, cara É, mano Então, é, eu tenho que culpar, hein Agora, mano Na próxima vez a gente vai se contar se vai vir agora, mano Não, eu quero ver, cara Sem de dano por tapa Sem de dano? Deixa eu ver quanto eu dou de por tapa Ah, eu dou 10, né? Você dá 15 Dá 15? Bate aí você Você tava me dando... É, você me dá 10, cara É, é porque eu upei meu... Eu upei 2 de STR Ah, eu dou foto em resistência, não, pô? Upei minha resistência Como você sabe que eu upei minha resistência? Eu tava com o meu, mano Que safado, mano Essa é a vingança dos humilhados que vão ser exaltados Boa sorte que agora eu vou atrás de caçar o Ebert, cara Vai eu caçar o Ebert? Vou, mano Ele é o mais forte, cara Eu quero caçar ele Eu vou upar, mano Eu tô fraque Boa sorte, então, meu rei Boa sorte, mano Bom, não sei se vocês se lembram disso Mas ontem o Ebert me derrotou duas vezes E eu prometi que eu ia atrás dele E agora, como eu me upei Eu acho que ele deve estar farmando até agora, esse miserável Eu vou atrás dele Vou até provocar ele aqui, ó Ebert, go, batalha Será que ele responde, mano? Eu ainda vou mandar Ou será que você vai regar? Pronto, lancei a da provocação Porque eu quero a minha vingança, galera Eu quero a minha vingança Eu preciso de mais pontos Ô, Crazy Você já tá gravando? Já, pô Ah, tá O cara... Ai, ai, ai Tô aqui, velho Você tá pronto? Mano, pronto eu não tô, mas... Beleza, então Ô, mas calma aí, calma aí, calma aí Começa agora não, começa agora não Tá, pode falar Só pra explicar no vídeo Eu já te falei em off Mas eu vou explicar aqui pra quem tá vendo o vídeo agora A minha condição que eu tinha falado Que eu não sei pra gente fazer essa batalha agora E eu não perder meu próximo título É a gente não perder nada, tá ligado? Ficar com o gamehool ativado Pode ser, tá ligado? Só devolver os itens, certo? Tá, pode ser, pode ser Bom, eu só tô com pouca vida Você espera ela voltar? Aqui no spawn regenera Só esperar um pouquinho Pera, eu tô aí com meu Então, você tá pronto não, velho? Eu tô pronto, eu tô pronto Minha vida voltou Voltou? Ah, que bom Ô, mas vem cá Só pra tirar a curiosidade aqui Com quantos pontos você tá, mais ou menos? Pontos? Como assim pontos? Você matou bastante gente Ai! Cara, eu tô com 12 de resistência 12 de força Não, boy O quê? Ponto do jogo, do abate Ah, tá Do abate, eu tô com 3 Então você matou 3 ou você só... Como é que é? Não, eu... Você tá com 3 pontos? É Você matou só uma pessoa? Eu derrotei o Rhinos e o Rajin Só que o Rajin também me derrotou Ai, então você tá com 6 Mas é, quando eu perco, eu perco pontos Você derrotou o Rhinos, o Rajin E o Rajin... É, tipo, eu derrotei o Rhinos O Rajin me derrotou E depois eu derrotei o Rajin Ah, tá, entendi Então é 3, meu Então vai, quando você falar já Aí você tá com quantos? Nossa, quem é isso? É sucuna? Nossa! Sai! Sai de perto de mim Sai fora! Sai daqui, malucão! Nossa! Deixa eu usar uma coisa aqui Não sei, rapidinho? Eu não vou ganhar disso daqui nunca Ai, meu Deus Não é sucuna não Nossa, não é sucuna? Nossa, eu vou morrer Meu Deus! Caraca! Caraca! Não! 6 de vida! Quanto? 6 de vida! Mano, eu joguei mal, mano Eu me desesperei Não, é que eu desesperei, mano Vamos outro, por favor, mano Eu achei que era sucuna, velho Nossa! Caraca, não é sucuna, velho Meu Deus, eu tentei fazer uma coisa com você Eu quase me ferrei fazendo isso, velho Não, vamos mais uma, por favor Tá bom, vamos mais uma Valendo dobro ou nada? Dobro nada, nada, nada Não vai valer nada Não vai valer ponto nenhum Não, não, não Valendo dobro ou nada, vamos Nossa, valendo 6 pontos? É, você tá em choque? Eu tô em choque Calma, eu tô com 12 Eu iria pra 6 Se você ganhar, você tá com 12 Você vai pra 18 Rapaz, ai, que susto É o risco Nossa, é um baita risco, hein Falando na Trui Ô, você tá fortinha, hein Eu não tô, mano Força e resistência Você tá doido, boy Tá, mas deixa eu recuperar minha vida primeiro, então Demorou, volta aqui pro spawn E aí, meu mano É, vai te vomitar? Vambora, você já tá pronto? Tô, eu tô com medo Ô, o seu dash tá funcionando? Mano, bem mais ou menos Mas já que você tá perto de mim O que que é isso? Uh, acertei, acertei É óbvio que eu tô tomando fogo aqui, é? Beleza Ah, aí não Vamos, eu tenho que ficar longe de você Mas mesmo assim, você me acerta, cara Nossa, véi Você dá muito dano, mano Não dou, mano Você dá muito mais dano que eu Ai, tô cá Beleza Tá injusto Você dá muito mais dano que eu Ai, olha isso Você dá muito mais dano Beleza Eu não sei Eu não sei quanto você tá de vida, não Boa Ah, mano Eu tô com 70 de vida, véi Beleza Vai Não, eu tô sem energia Nossa, eu também Beleza Ah, boa Não, foi muito bom, mano Essa daqui eu não ganhei mais de dinheiro Caraca, eu tô paralisado até agora, véi Caraca, não, não Tá da hora o nosso PVP, mano, Herbert Ah, eu só não consegui Que eu fiquei parado muito tempo Mas beleza É justo essa técnica Não, é justo, né Mas é, dobrou nada Eu tô com 9 pontinhos É, dobrou nada Tá certo Ai, 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 ai Boa, Herbert Só falta o Golden Pra eu caçar agora Que aí eu derrotei E o Fuyuki Só que eu ajutei o Fuyuki Então eu acho que eu não vou caçar ele não, mano É, sacanagem, né, mano Ele vai depois pro abate Então E cadê o Golden falando nisso? Ah, papai O bicho tá aqui, oi Que que foi? Que é pra briga Que é na paulada Ô, Herbert Você quer ser o juiz? Ô, mano Eu vou ficar assistindo isso aqui Eu vou ser juiz não Eu vou ficar só assistindo mesmo Demorou É nóis, meu mano E aí, meu mano Golden Regenerei dessa batalha Que que é isso? 200 de vida? Meu Deus Eu vou correr de você Crazy, só tem uma pergunta Pra te fazer, meu amigo O que? Tem que ir a martelada do Thor Ou do preguinho? Ah, não Eu quero a martelada do Thor, mano Ih, lá ele Ih, lá ele, rapaz Vamos começar aqui mesmo? Enquanto você falar já Rapaz Eu vou dar F5 Que eu não me garanto Na terceira vez Vai, demorou Eita, errei o preguinho Já tá valendo? É, já tá valendo Então toma aqui Nossa Você tá forte, hein, Golden Você tá muito forte, mano E o problema é a vida Ai, nossa Consegui usar Que isso? O mano me prendeu Toma Você gostou dessa prisão, né? Ai O que que você faz Com meu sangue ficar assim, mano? Nossa Você tem muita vida, Golden Que que é isso? Morri Morreu? Morri Melhor de 3, melhor de 3 Ah, aí eu vou ganhar mais ponto É, um ponto a cada rodada, né? Ah, Golden valendo um ponto Eu não pulo na bala, não, mano Ah, meu Deus do céu Então eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar mais forte Pra derrotar você depois, pode ser? Demorou Trato feito Só que aí vai valer o dobro ou nada O dobro ou nada? Isso Tá bom então, velhinho Eu aceito Aceita? Aceito Então só fica esperto, hein Tô de olho em você, hein? Demorou É nóis Ah, mano Eu vou embora Não quero preguinho, não Bom, galera Mas foi desse jeito Que eu consegui derrotar Todos os players E consegui exatamente 12 pontos Eu acho que eu sou a pessoa Que mais tem pontos na série E no próximo dia Eu vou provavelmente Ficar ainda mais forte Música 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 Música